Respeita, nós faz favor, anda o novo, lo, lo, lo O hashtag, sente o peso e estuda, que essa tá foda Não conhece, eu te apresento, prazer, digo, maloca Devorador de xoxota e fama de pegador Oi cachorro de raça boa, come os melhor popô Que cachorro de raça boa, come os melhor popô Então pega o melhor motor, aqui parece um robô Sacos retrovisor, agora sim chavaiou Mas sabe o que faltou, aquele grande popô Que é pra nós chavaiatudão, na quebrabo talteou Que é pra nós chavaiatudão, na quebrabo talteou Vai Rontontont Bololo, grau puxou, cortou e arrascou Rontontont Bololo, respeita, nós faz favor Vai Rontontont Bololo, grau puxou, cortou e arrascou Mais uma letra invocada, de um gumin que ziplacou Rontontont Bololo, grau puxou, cortou e arrascou Rontontont Bololo, respeita, nós faz favor Rontontont Bololo, grau puxou, cortou e arrascou Mais uma letra invocada, de um gumin que ziplacou Rontontont Bololo, bololo well Rontontont Bolololo O burro dos hits Não conhece, eu te apresento prazer, negue, maloca Devorador de xoxota, fama de pegador Cachorro de raça boa, come os melhor popô Que cachorro de raça boa, come os melhor popô Tom pega o melhor motor, aqui parece um robô Saca os retrovisor, agora sim chavalhou Mas sabe o que faltou, aquele grande popô Que é pro baixo avaiatudão, na quebra botar o terror Vai pro baixo avaiatudão, na quebra botar o terror Vai Rotontão Bololô, grau puxou, cortou e rasgou Rotontão Bololô, respeita, vai, vai, vai Rotontão Bololô, grau puxou, cortou e rasgou Vai Rotontão Bololô, respeita, nós faz favor Vai Rotontão Bololô, já era, finalizou Vai Rotontão Bololô, grau puxou, cortou e rasgou Vai Rotontão Bololô, bololô Vai Rotontão Bololô, grau puxou, cortou e rasgou Rotontão Bololô, respeita, nós faz favor Vai Rotontão Bololô, grau puxou, cortou e rasgou